Gente, começando mais um novo vídeo de Super Mario 64 apresentado por minha Liscunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Pulo na vara para as moedas vermelhas Se inscreva no canal Ah, o submarino se foi depois que eu derrotei o Bowser Puxa! 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 Ah, meu Deus do céu! A câmera não ajudou, velho! Pula, 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 caramba! Pula! Ele não está pulando, velho! Vai! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula... Que susto, mano. Eu preciso que tivesse congelado aqui, brother. Bora, controle. O tempo tá passando. Bora, controle. Vou voltar aqui pra lá e ficar mais rápido. Vou voltar aqui pra lá e ficar mais rápido. Olha que vacilo. Quase que eu caí, amor. Última morada, brother. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL